Nossa pauta número 2, ainda falando da questão das eleições, das urnas eletrônicas, para quem pensa que a preocupação do Ministério da Defesa aqui no Brasil com as urnas eletrônicas, com a nossa eleição, é coisa de bolsonarista, olha essa notícia que chega dos Estados Unidos. Um relatório recente da Agência para Cibersegurança e Infraestrutura atestou que as urnas eletrônicas usadas em pelo menos 16 estados americanos têm sérias vulnerabilidades no software. No relatório, a agência afirma que não há provas de que as brechas tenham sido usadas para alterar o resultado das eleições. Discurso parecido com o que a gente ouve aqui no Brasil, Constantino. Sempre aquela história, né? Ficou lá o hacker passeando sete meses no sistema do TSE. Amém.